Música Em solenidade realizada no plenário da LERJ, o professor Atos Ringostar foi condecorado com a medalha Tiradentes. Autor da homenagem, o deputado Sérgio Loubak falou sobre o homenageado, que além de professor de matemática e física, também é o diretor-presidente do grupo Resolve Educação, que desde 2015 atua no interior do estado, levando aos jovens experiências de aprendizado únicas e atualizadas, que vão do ensino infantil ao médio, além de cursos preparatórios de pré-vestibular. O professor Atos faz por merecer essa medalha, porque além de um empresário, logicamente, o presidente do grupo Resolve em Educação, mas ele também tem um lado social da empresa, que ajuda muitas pessoas que não têm condição, com bolsas de até 100% de estudo, para os cursos profissionalizantes, para as Forças Armadas, para o próprio Enem, e ele é um empresário que tem a noção da função social que cada empresa deve ter. Isso que nos estimulou, além desse baixo currículo que o senhor mencionou, a geração de empregos, o grupo já está em várias cidades do estado do Rio, em franco crescimento, existem já projetos para investir mais no ano que vem, eu sinto que ele é um grande merecedor, porque o Rio de Janeiro precisa disso, de empresários que acreditam no nosso estado, que geram emprego, mas que também vê o lado social de uma maneira muito importante para o nome e para a história da empresa. Amigos e familiares participaram do evento, que também contou com a presença do vice-presidente e de diretores do grupo Resolve. Atos falou sobre a importância de ter seu trabalho reconhecido pelo parlamento fluminense e sobre o uso da educação como principal ferramenta de transformação na vida de jovens. Muito agradecido, muito feliz em participar dessa cerimônia, é sempre bom ser agraciado e reconhecido por um trabalho de quase oito anos, de muita entrega, começamos do zero em 2015 e hoje somos o maior sistema de ensino do interior do estado do Rio de Janeiro. Nós atuamos na educação infantil, no fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e nos cursos preparatórios. A nossa educação é educação forte, nós literalmente transformamos sonhos em resultados e somos reconhecidos no interior como uma escola com educação forte, uma educação que faz vencer. Legenda Adriana Zanotto